Olha, famílias do setor continental em Aparecida receberam cestas básicas e também assistência social em uma ação da Igreja Universal que aconteceu nesse fim de semana. Olha que bacana! Enquanto os voluntários terminavam de montar as tendas, muitos moradores já aguardavam pelo início do evento. Sim, ansiosos! A caravana do projeto Unisocial da Igreja Universal chegou à Aparecida de Goiânia com a missão de ajudar a comunidade do setor continental. O principal de tudo, o nosso como sempre, é o auxílio espiritual que se estende no social. Aqui a gente tem por base como atendimento as pessoas que sofrem com problemas de depressão, com ansiedade, problemas familiares. Nós aproveitamos esse momento do Unisocial para se aproximar dessas pessoas e levar Jesus para elas através da fé. O foco é a mudança interior, mas os cuidados externos também fazem parte da transformação. Quem passou pela tenda da Clarice saiu bem mais bonita. Aqui a gente vai aparar as pontas dela e depois a gente vai fazer uma escova. Mas tem unha, pode fazer unha, tem outras cabeleireiras também para ajudar, para auxiliar ali e deixar elas lindas, maravilhosas. A Sibeli foi a primeira a ser atendida. Vai começar a semana com o cabelo escovado. Um cabelo bonito, aproveitar, porque toda vez que não é isso, um cabelo. E a saúde, está em dia? Luiz Carlos viu a caravana de longe e decidiu chegar mais perto. Aproveitou para medir a glicemia e aferir a pressão. 12 por 8 é bom demais para uma idadezinha que a gente tem, 51 anos, eu acho que está na medida normal. E o bom é que o senhor nem precisou ir até um pochinho de saúde, veio até o senhor aqui no bairro. É verdade, isso é muito bom, deveria acontecer isso sempre, que é muito bom para a comunidade. A ação também ofereceu orientações jurídicas e tirou dúvidas sobre assistência social. Tudo de graça. Arroz, feijão, macarrão, a comunidade do setor continental também teve oportunidade de levar comida para casa. A Igreja Universal arrecadou em 20 dias uma tonelada de alimentos, quantidade suficiente para beneficiar 180 famílias carentes. O alimento físico produziu muitos sorrisos. São garantia de panela cheia no fogão. Coisa boa, só tem que agradecer a Deus. É benção demais, né? É bom a gente participar assim e vir mais para ouvir a palavra de Deus, que Deus é maravilhoso na nossa vida, né? E a palavra de Deus preencheu o vazio da alma. O momento de adoração emocionou muita gente. Maravilhoso. Não tem coisa melhor é ouvir a palavra de Deus, né? É o alimento da alma. Sempre tem que buscar a Deus, né? Para melhorar nossa vida cada vez mais.